Fala galera, aqui é o Lucas Najib, líder do Next Team da Lagoinha em Terói. Eu tô muito feliz de saber que você tá aqui no nosso canal. Então, prepara o teu coração, abra sua mente pra receber a palavra de Deus aqui. Tenho certeza que Deus vai falar contigo. Um beijo, valeu! Mateus, capítulo 2, versículo 1. Tem aí? Mateus, capítulo 2. Olha lá. Quem aqui conhece a história do nascimento de Jesus? Quem aqui não conhece a história do nascimento de Jesus? Não conhece? Tá, beleza. Mesmo que você conheça, Najibinho, Najibinho aqui, vai fazer uma história linda. Eu vou transformar aqui o palco hoje da Lagoinha em Terói num cenário pra você entender ainda mais a história de Jesus. O nascimento de Jesus. Beleza? A palha aqui da manjedoura já tá até aqui, ó. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos, repita comigo, magos. Não, vocês estão muito mortos, irmão. Eu falo assim, magos. Agora dá um grito no ouvido dessa pessoa tá lá, daí, magos. E aí, isso aí. E tá o irmãozinho do lado, geral, quer. Vamos lá. Magos, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém. Perguntaram. Êêêêêê, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e dos mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judé, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel ao meu povo. Então, Herodes, repita comigo, Herodes. Repita comigo, Herodes. Vulgo, Satã. Ah, para repetir, Vulgo, Satã. Chamou os magos secretamente e informou o seguinte. Aqui, eu vou dar dois ingressos para o Rock in Rio para vocês. Com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Próximo versículo. Enviou-os a Belém e disse. Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisa para papai, por favor. Para que... Está tudo bem comigo da câmera aí? Está na montanha russa, amigão? Vamos, vamos, vamos. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Herodes mentiroso. Depois de ouvir o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles. Até que, finalmente, parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abriram os seus tesouros e lhe deram um presente. Repita comigo. Presente. Quem que quer ganhar um iPhone aí, diga eu. Amém. Fica só no querer mesmo, porque eu não tenho para te dar, não. Ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em um sonho para não voltarem... Olha só que louco. Para não voltar para Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu para Joseph. Em sonho, ele disse, levanta-se, levanta-se, tome o menino, a sua mãe, fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você. Pois Herodes vai procurar o menino para fazer o quê, gente? Você vê como é que Herodes era satãzinho de boa, né? Por quê? Ele falou para o rei mago lá, para os reis magos, falou assim, ó. Quando você chegar lá, me avisa lá que eu quero adorar também o menininho. Era mentira, porque Herodes queria fazer o quê com Jesus? Queria fazer o quê com Jesus? Então, a Bíblia diz que Jesus nasceu e ele estava onde? Né? Aonde Jesus estava? Na? Isso, muito bom. Nunca faltou a escolinha da mamãe ali de manhã falando de Jesus na manjadora. Jesus estava na manjadora e estava quem? José Maria. Então, eu quero que você preste muita atenção, que eu vou ensinar aqui para vocês, para vocês entenderem melhor. Jesus nos dias atuais aí, José também nos dias atuais e Maria. Ah, também tem os reis magos. Por favor, pode entrar os meus atores, Jesus e José e Maria. Cadê? Cadê a chupeta de Jesus? Cadê? Jesus está sem chupeta? Não, tem que dar uma chupeta. Jesus está com brinquedinho. Mano, só Jesus. Mano do céu. Cuidado. Oi! Calma. Calma, calma. Só cuidar. Isso. José, me ajuda aí. Só cuidar para não arranhar o palco de sinão. Isso. Está ali. Está ali a chupetinha. Não, a chupeta. Mano, faz parte do cenário. Isso. Está ali, ó. Maria, senta do lado. Os pais. Por favor, os pais, fica sentado do lado. Senta do lado. Ô, José. Esse José aqui. Amém. Vai. Então, a Bíblia diz que Jesus nasceu. Amém? E quem estava do lado de Jesus? Os pais dele. Maria e José. E a Bíblia diz o quê? Que os reis magos foram até Jesus para adorá-lo. Não foi isso? Não foi isso, gente? Que a gente deu? E eles levaram o quê? Boa, levaram o presente. Então, por favor, que entre os meus reis magos. Bora, os reis magos. Então, eu queria só avisar os reis magos que a gente tem tempo aqui. Bom, aí a Bíblia diz que os reis magos... Calma aí, vai ser um de cada vez. Aí, você fala assim, mano, vamos lá. Os reis magos levaram para Jesus ouro, incenso e mirra. Mas só que a gente está aqui nos tempos atuais. Fala para mim, você veio o que ia trazer para Jesus? Tá, ele veio adorá-lo. Vai, vai adorando ao Senhor Jesus. Não, você tem que tocar violão. Ah, entendi. Então, canta o louvorzinho aí, vai. Jesus está te olhando. Ele quer que você cante o louvor para Ele, vai. Vai. Tudo está preparado aqui. Esse rei mago está engasgado, calma aí. Engoliu o ovo. Vai. Você é o quê? Eu sou o rei mago. Isso, quem gostou da adoração do rei mago é ele. Isso, fica sentadinho aqui na frente de Jesus. Isso, fica sentadinho na frente. Isso, sabe? Isso. Adorando ao rei dos judeus que está aqui. Jesus, tira a chupeta. Eu ri, porque essa chupeta é da minha filha, cara. Eu vou ter que esterilizar essa chupeta quando chegar em casa. Obrigado, vamos lá. Aqui a gente tem outro... É só Jesus na minha vida. Outro rei mago. Esse rei mago aqui vem do... Esse aqui veio alimentar Jesus aqui na mochila dele, cheio de biscoito. Gostosinho, cara. Vem, vem. Vai lá. Pergunta se Jesus quer biscoito. Isso, você vai sentar lá do outro lado, alimentando Jesus. Aqui, cara. Aqui. Ô, ô, iFood, aqui. Isso. E esse rei mago aqui? Vem, vem. Vem trazer para Jesus andar na grama e para ele andar no asfalto. Ah, entendi. Alguém entendeu? Não? Vai, esse aqui é um jogador de futebol. Ele veio profetizar na vida de Jesus para jogar muita bola. Onde Jesus... Ah, você veio calçar os pés de Jesus. Ah, entendi. Vê se Jesus tem chulé, vai. Não. Não tem? Então vai, vai. Senta aqui, ó. Botando a chuteirinha no pé de Jesus. Vai ser botafoguense. Não. Não. Tá repre... Meu vô! Não. Segura, segura. Vasco! Valeu. Encerrou, encerrou. Aqui, gente, a gente tem o último rei mago. Eu preciso correr, a mensagem está rolando. O último rei mago. Você vem fazer o que aqui, Vasco? Eu vim em nome do pastor Janderson e do Carisma fazer Jesus entender a Bíblia. Amém. Ah, fazer Jesus entender a Bíblia. Ô, mano, tinha que filmar a cara de Jesus aqui, cara. Aqui, ó, aqui esse é o capítulo que fala que você nasceu. O que aconteceu com essa tela aqui? A frente ali. Ah, pode ficar... Isso, senta aí aos pés de Jesus. Aí! Mano... Aqui, só não fica na... Ali, ó. Deixa a carinha de Jesus. Ô, gente. Existe melhor maneira de entender a Bíblia assim? Quem entendeu a história do nascimento de Jesus? Então, uma salva de palmas para os nossos atores. Obrigado, gente. Isso. Obrigado, gente. Pode ser isso. Ô, Dut, ajuda a descer a Jesus aí. Ajuda a Jesus a descer aí, mano. Ô, Jesus... Não. Jesus já pode sair andando. Não, mano. Jesus já sabe. Isso. Vai, desfaz o cenário aí. Gente, uma salva de palmas. Ninguém viu? Gente, quem curtiu aí o teatro aí? Caraca, eu chorei mais de rir, cara. Eu não forcei risada, não. Eu chorei de verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Najib. A gente já riu bastante. O que você está fazendo aqui, cara, sobre o nascimento de Jesus? O que o nascimento de Jesus tem a ver com... Pô, o dia que eu decidi morrer com suicídio, com depressão. O que tem a ver, cara? Tem tudo a ver. Fala pro teu vizinho assim. Tem tudo a ver. Agora olha pra mim. Sabe por quê? Essa semana eu estava orando, estava falando com Deus. Falei, Deus. Eu quero compartilhar algo que não venha a ser sobre pesquisas, sobre algumas realidades que as pessoas ficam falando na internet, desabafos. Eu quero falar com a galera lá no Next Team, sábado, aquilo que o Senhor quer falar pra eles lá. Então, você pode ter certeza que aquilo que eu for liberar aqui pra você foi diretamente do coração de Deus pra sua vida. Amém? Então, o que nós precisamos saber pra não ser mais enganado por Satanás? O que eu e você precisamos saber pra não ser mais enganados por Satanás? O que eu e você precisamos saber pra não ser mais marionete das mãos de Satanás? Pra não ser mais uma peça de jogo das mãos de Satanás? O que eu e você precisamos saber é que o diabo sempre vai tentar matar você porque você pode ser uma ameaça pra ele. Eu vou repetir. O diabo sempre vai tentar matar quem um dia pode se tornar uma ameaça pra ele. Estava aqui Jesus. Depois vai ter que passar uma vassoura aqui. Jesus estava aqui, você acabou de ler, Herodes foi tentar saber onde Jesus estava pra fazer o que com Jesus? Irmão, por que o diabo tentou matar Jesus e Jesus ainda sendo bebê? Porque o diabo sabia que Jesus vivo era uma ameaça pra ele. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar te dizendo aqui, a primeira coisa, se você quiser escrever e anotar isso, pode anotar. É que você vivo, você é uma ameaça pra Satanás. Você vivo é uma ameaça pra Satanás. Satanás vai tentar roubar o teu sorriso. Porque ele sabe que através do teu sorriso, você pode levar felicidade pra muita gente. O diabo vai tentar roubar o teu abraço. Por que, Najiba, ele vai tentar roubar o meu abraço? Porque ele sabe que através de um abraço, que pode vir da sua vida, você pode curar muita gente. O diabo vai tentar calar a sua voz. Porque ele sabe que através da sua boca pode sair palavras de vida eterna. Tem alguém aqui comigo? Cara, o diabo vai tentar fazer de tudo pra tentar te matar. Porque ele sabe que você é uma ameaça pra ele. Mas eu quero ler com você em João, capítulo 10, versículo 7, até o 10. Uma realidade que é pra nós. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será? Entrará e sairá. E encontrará pastagem. O ladrão vem apenas pra roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida plenamente. Em outras versões diz, eu vim para que tenham vida em abundância. Eu tenho e tenham plenamente. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele veio pra te dar vida eterna. O diabo, ele vem tentar te matar. O diabo vem tentar te roubar. O diabo vem até tentar te destruir. Mas Jesus, ele veio pra te dar vida. E vida abundante, cara. Quantos acreditam nisso aqui? Será que você pode aplaudir a Jesus aí no teu lugar? Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Muitas vezes você acha que a tristeza é uma realidade eterna pra você. Eu cheguei até a compartilhar isso semana passada. Porque nós vivemos pra ficar nos comparando com os nossos amigos. Nós achamos que a nossa vida é a pior de todas. De todo mundo é boa. Todo mundo aí, todo mundo é feliz, menos eu. Eu tenho vontade é de sumir cada vez mais. Eu não tenho vontade de viver. Porque cada vez mais nós temos essa vontade, cara, de se matar. Essa vontade de sumir. Essa vontade de abraçar uma angústia. Essa vontade de se trancar no nosso mundo. Deixar de ser feliz. Não ter vontade nenhuma de viver. Fugir de casa. Sabe por quê? A gente tem essa vontade toda. Porque é isso que o diabo quer, cara. Olha, Najib. Olha, descobriu o mundo. Não. O lógico precisa ser lembrado, cara. O óbvio precisa ser lembrado. Eu tô te lembrando aqui nessa noite. O que o diabo mais quer é tentar te matar. O que o diabo mais quer é tentar te destruir. Mas ao mesmo tempo eu tô te dizendo. Que Jesus, ele veio pra te dar vida e vida é eterna. Agora, por que você tá vivendo em todas essas frustrações? Por que você acha que carrega isso? É porque o diabo quer isso pra você, pô. O diabo quer isso pra você. Vamos lá. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Eu quero liberar uma palavra pra sua vida nessa noite. Não entregue o jogo pra aquele que já perdeu. Eu vou repetir. Não entregue o jogo pra aquele que já é um derrotado. Sabe, enquanto o diabo tenta te matar, os céus torcem por você pra muitas vidas serem alcançadas através da sua. Eu quero... Vem cá, Diogo. Diogo, vem cá, Will. Vem cá, Rafael. Vem cá, Will. Você também. Isso. Isso. Enquanto o diabo tenta te matar, os céus torcem por você. Pra que você consiga sair dessa bet cada vez mais. Tá aqui. Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Te dei moral. Espírito Santo. É o seguinte. Você vai representar todo mundo aqui, beleza? Você vai ficar deitado no chão. Acontece o seguinte. Na peça. Isso aqui é uma peça, tá, gente? Na peça, por enquanto, eu sou o diabo. O que acontece? O Rafael tá te representando e me representando aqui também. Eu disse que os três torcem por você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o que acontece, cara, na nossa rotina, na nossa semana, é mais ou menos isso aqui, ó. É você tentando se levantar de uma bad, mas o diabo tá aqui, ó. Você não vai conseguir, cara. Você não vai conseguir, cara. Não, não, cara. Você já é um derrotado, cara. Você já é um derrotado, cara. Não, não, não. Pode voltar, pode voltar, pode voltar. Calma aí, calma aí. Calma, calma. Aqui. Tô dando uma pausa no teatro. Tô dando uma pausa. Mano, ligou automático. Ligou? Ligou? Continua deitado. Eu não pedi pra levantar. Eu disse que os céus torcem por você. Enquanto você tenta se levantar. Mas, Najib, por que eu não consigo me levantar, cara? Por que tá tão difícil pra mim? Sabe por quê? Porque existe alguém tentando embaçar a sua visão. O diabo, uma das artimanhas dele é tentar embaçar a sua vista. Tentar dizer pra você que você está sozinho. Tentar dizer pra você que não tem ninguém do teu lado. Você viu aqui, cara, pai, filho, Espírito Santo torcendo por você, dizendo, cara, vambora, eu acredito em você. Você nasceu pra vencer, você nasceu pra sonhar. E você tá tentando viver, você tá tentando caminhar, você tá tentando andar, cara, mas não consegue. Por quê? O diabo tenta embaçar a sua visão. Agora, a partir do momento que você ignora as vozes externas. A partir do momento que você ignora aquilo que o diabo tenta ditar pra você, dizendo que você é uma coisa, mas você não é. A partir do momento que você exclui isso da sua vida. A partir do momento que você decide não ouvir aquilo que o diabo tenta dizer que você é. É isso aqui que acontece, ó. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Ei, ei, volta pra cá. Volta pra cá. Você não vai conseguir. Os céus torcem por você. Os céus torcem por você. A partir do momento que você exclui teu olhar no inimigo. A partir do momento que você tira o teu olhar de Satanás. E coloca em Deus. Você olha pros céus e fala, Senhor, eu confio em ti. A minha rocha é você. A minha segurança é você. O meu abrigo é você. Não tem diabo, cara, que pode te parar. Não tem diabo, inimigo, que pode tentar te paralisar. Você se levanta do teu chão e vai pro abraço. A partir do momento que você para de dar ouvidos àquilo que o diabo tenta falar pra você, você consegue se levantar. Outra coisa também. Najib, o que pode me ajudar a levantar desse chão, cara? É quando você encara a tua realidade de que você já venceu. João, capítulo 16, versículo 33. Uma realidade de vencedor. Eu disse essas coisas pra que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Mas olha que interessante, cara, esse versículo. Eu preciso encarar uma realidade de vencedor. A saber que Jesus já venceu por mim. Najib, mas ele tá dizendo que... Teremos aflições. Você não conhece a minha realidade, mas eu tô passando por uma aflição. Você pode estar falando assim pra mim. Cara, eu tô passando por uma aflição. Cara, tá difícil sair dessa aflição. Parece que fica cada vez mais pesado. Parece que... Cresce ainda mais, cara, a confusão na minha casa, os aflitos. Sobre as aflições, eu tenho uma notícia pra você. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Você pode pisar em cima de todas elas. Lucas capítulo 10, versículo 19 Lucas capítulo 10, versículo 19 diz o seguinte Eu dei a vocês autoridade Para pisarem sobre cobras e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo Nada lhes fará dano Eu dei a vocês autoridade Para pisarem sobre cobras e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo Nada lhes fará dano A palavra de Jesus para você nessa noite É que você tem autoridade Para pisar em cima de todas as suas aflições Você tem autoridade Para pisar em cima daquilo que pode Pode estar sendo o seu maior inimigo Eu não sei aquilo que pode estar tentando te parar Eu não sei aquilo que pode estar tentando te paralisar Te fazer desanimar De deixar você triste Mas uma coisa eu tenho certeza Você tem autoridade Para pisar em cima de todas as suas aflições Aquilo que veio tentar te paralisar Você tem autoridade para pisar em cima E falar assim Não, eu já venci Jesus me deu autoridade Para pisar em cima de todas as minhas aflições Porque nenhum poder do inimigo Vai causar dano na minha vida Porque o maior está comigo Quantos acreditam nisso aqui? Sabe, eu em casa preparando essa mensagem Escrevendo isso aqui Eu fiquei olhando esse versículo E falei assim Cara É maravilhoso quando a gente encara Uma realidade De abraçar a autoridade que Deus nos deu E assim a gente viver A gente continua vivendo E a gente Sabendo da nossa autoridade Mas a verdade é que Assim como eu fiz aqui Ensinei aqui para vocês O fato de você achar Que você está sozinho E você não sentir força Para caminhar É porque muitas vezes Você tenta olhar para o lado Pedir um socorro E você não encontra Nenhuma ajuda O fato de você continuar Prostrado no chão É porque muitas vezes De repente você carrega uma palavra Uma palavra que frustrou O teu coração Uma palavra que fez você Parar, paralisar E quando você olha para o lado De repente você queria Uma palavra de alguém Que mora lá do teu lado Da tua casa Você não tem nenhuma palavra De repente Uma palavra de algum amigo Teu do colégio Cara Mas ninguém te dá uma palavra E você carrega Aquilo dentro de você Você carrega esse peso Dentro de você Você vai para casa Você fica trancado Cara Na tua tristeza Ali no teu quarto Mas você tenta Até levantar Cara Você tenta até Procurar ajuda Mas uma realidade Monstruosa Que tenta te abraçar Dizendo Você está sozinho Você está sozinho Mas Deus te trouxe aqui Deus te trouxe aqui Nessa noite Para dizer que você Não está sozinho Para dizer que você Não está sozinho Para dizer que você Não está sozinho Que quando você Se levanta Você não se levanta Sozinho Quando você Decide se levantar Você não se levanta Sozinho Vem cá Will Todo mundo aqui Dessa primeira fileira Por favor Vem aqui em cima Jogo rápido Rapidinho Esse aqui sou eu e você Deitado no chão Pode deitar no chão Cara Sem força Você está aqui Achando que Que está sozinho Realmente Ele acha que A vida dele Vai ser sempre assim Porque ele olha Para um lado Não vê ninguém Ele olha para o outro Não vê ninguém Ele tenta Procurar alguma ajuda Algum socorro Gritar Mas ele percebe Que não tem ninguém Então Ele decide viver Na realidade dele De ficar prostrado No chão De achar Que aquilo Que pode trazer Dor para ele É isso Que vai viver Para sempre Do lado dele É essa realidade Que vai ficar Para sempre Do lado dele Eu estou me vendo Aqui cara Nesse quadro Porque eu estou Estou me vendo Sem força Para levantar Eu estou me vendo Sem ninguém Para me ajudar Sem nenhuma mão Para poder Me tirar daqui E é por isso Que eu não consigo Me levantar É por isso Que eu não consigo Me levantar Eu não sei De onde tirar Mais forças Eu já tentei Procurar alguém Eu já tentei Procurar um líder Mas eu não aguento mais Então é essa Realidade que eu vou Continuar Eu já cheguei em casa Eu tentei chorar Na frente de algum Familiar meu Para tentar mostrar Alguma dor minha Eu tentei falar Com algum amigo meu Alguma amiga minha Mas ninguém entende Todo mundo fala Que é balhaçada Todo mundo fala Que é frescura Então é essa Frescura Que eu vou me entregar Vai ser essa Frescura Mas eu disse Que você não está Sozinho Que quando você Decide levantar Um exército Levanta junto com você Najib Que exército É esse E aí cara O dia que você Decide levantar Os céus Levantam junto com você Eu disse que O pai O filho O Espírito Santo Está do teu lado Mas existe Um tombilhão De anjos Cara te protegendo Existe Cara Arcângeles Serafins Em todo tempo Ao teu lado Aonde você andar Jesus dará ordem Aos seus anjos Para te proteger Te livrar De todo mal Ele é contigo Salmos 46 Diz Deus é o nosso refúgio A nossa fortaleza Auxílio sempre presente Na adversidade Por isso não temeremos Ainda que a terra trema Os montes afundem O coração do mar Ainda que estronde As suas águas turbulentas E os montes Sejam sacudidos Pela sua fúria Há um rio Que os canais Alegram a cidade de Deus O santo lugar Onde habita o Altíssimo Deus nela está Não será abalado Deus vem em seu auxílio Desde o romper da manhã Nações se agitam Reinos se abalam Ele ergue a voz E a terra se derrete O Senhor dos exércitos Está conosco O Deus de Jacó É a torre segura Venham Vejam as obras do Senhor Seus feitos Estarrecedores na terra Ele dá fim às guerras Até o confim da terra Quebra o arco Despedaça a lança Destrói os escudos com fogo Parem de lutar Saibam que eu sou Deus Serei exaltado Entre as nações Serei exaltado Na terra O Senhor dos exércitos Cara, lê isso aqui Comigo no 3 1, 2, 3 O Senhor O Deus de Jacó É a nossa torre segura Será que você pode fazer Alguma coisa no teu lugar Aleluia Quantos se alegram Por isso aqui Quantos se alegram Em saber que você Não está sozinho Quantos se alegram Em saber que Jesus Está com você Quantos se alegram Em saber que os céus Estão com você Aleluia Obrigado Jesus O diabo vai fazer de tudo O diabo vai fazer de tudo Em primeiro lugar O que eu falei? Para tentar te matar Até porque isso é o desejo dele Porque você é vivo Você se torna uma ameaça Para ele Então ele sempre vai tentar te matar Agora em segundo lugar O diabo sempre vai tentar fazer Sabe o que com você? Não deixar você entender O porquê você existe O diabo Ele vai tentar de alguma forma Fazer com que você não entenda O porquê você existe O porquê você nasceu O porquê você está nessa terra Por muito tempo Cara Eu vivi Não sabendo Por que eu existia Eu ia para o colégio Eu acordava Eu falava assim Cara E se eu morrer Para onde eu vou Brother E se o mundo acabar O que acontece? Eu não sabia Qual era o meu propósito De vida Isso é uma das artimãs Do diabo Cara Não deixar você entender O porquê você existe Porque ele sabe Porque o dia que você entender Para que você existe Cara O inferno vai ser Estremecido Por sua voz Eu tenho um exemplo Para isso Eu lembro que Minha mãe sempre falava Para mim Que a gestação dela Foi muito difícil E ela falava assim Filho Você é um milagre Eu nasci ouvindo isso Na minha mãe Minha mãe dizendo Até então Até o dia que você nasceu Eu quase morri Junto com você Eu quase fui embora Junto com você Mas eu nasci E cresci Ouvindo isso Eu sempre compartilhava Com os meus amigos Caraca Eu quase morri também Não sei o que E tal Mas de fato Eu não entendia isso Eu nem entendia O motivo dessa história Eu não entendi O porquê dessa história Mas depois eu fui compreender O porquê de tudo isso O porquê Porque eu quase morri É porque o diabo Ele sabia que uma luz Estava nascendo Você sabe Minha mãe Ela colocou o meu nome Achando que o meu nome Era bonitinho Lucas Ah vou botar nome bíblico Lucas Mas mal sabia Minha mãe Que ela estava Decretando o meu futuro Você sabe O que significa O meu nome Sabe o que significa O meu nome O meu nome Significa luminoso Eu nasci Pra iluminar o mundo Aí você pode Estar olhando assim Najib E eu Então realmente Essa realidade Não bate só em mim não Essa realidade Existente pra você Porque nós nascemos Pra iluminar o mundo O diabo cara Desde quando você Estava na barriga Da tua mãe Tentou te matar De repente você tem Uma história parecida Com a minha Falando assim Cara A minha mãe teve Uma gestação Não tão fácil assim Realmente Sabe porquê cara O diabo sabia Que uma luz Estava pra nascer E que o mundo Seria iluminado Através da sua vida Nós somos Luz do mundo Bata no teu peito E fala assim Eu sou a luz do mundo Voltando O diabo Ele vai Tentar de todas as Forças Fazer com que você Não entenda O motivo Da tua existência Então Diabo Racha a sua cara Porque Deus me trouxe Pra falar Pra geral Sabe um dos motivos Da sua existência Um dos motivos Da sua existência É saber que você Nasceu Pra iluminar o mundo Onde tem escuridão Avisa lá Que a luz chegou E essa luz É você Essa luz Você que carrega Essa luz É você Aonde tem trevas Aonde tem trevas Vai ter que sair Porque você chegou lá Aleluia Obrigado Jesus Mateus 5 Não Vamos pular Vamos pular Que o horário Tá apertado Se coloca de pé No teu lugar Já tô finalizando Aleluia Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Ameaça pra ele Então a partir do momento Que você entender isso Não, não, não Calma aí O diabo tenta fazer Isso tudo comigo Porque Eu estando vivo Eu posso ganhar Mais almas pra Jesus Eu estando vivo Eu posso ganhar Mais amigos Pra Jesus Então isso aí Nós matamos aqui agora Nós conseguimos compreender A segunda coisa É saber O porquê você existe Eu acabei de compartilhar Com você Você existe Pra iluminar o mundo Você existe Pra carregar A luz Que tá dentro de você Você existe Pra mostrar Aonde você coloca O teu pé A luz que existe Dentro de você E essa luz Eu vou te falar Quem é Tá lá em João 8 Deciculo 2 12 Olha isso aqui gente Falando novamente Ao povo Jesus disse Eu sou a luz Do mundo Jesus disse Eu sou a luz Do mundo Quem me segue Nunca Andará em trevas Mas terá A luz Da vida Ei Você tem a luz Da vida Nós temos A luz Da vida Essa luz É Jesus É Jesus Que bom que você ficou até o final Espero que essa mensagem tenha identificado você Se você quiser saber mais sobre nós É só nos seguir nas redes sociais Arroba NextinLagoeniterói Ou até mesmo As páginas da nossa igreja Beijo Fica com Deus Valeu Se você quiser E aí Tchau Obrigado.